Que tal inovar e economizar nessa Páscoa? Eu vou te ensinar como decorar esse bolinho de maneira criativa pra você dar como opção de presente. Com esses materiais aqui, você vai criar bolinhos lindos. É só soltar a imaginação. Eu vou te dar alguns exemplos. E conforme for usando, eu vou falando os materiais. Eu escolhi o bolinho de cenoura com chocolate. Bem a cara da Páscoa, né? Mas você pode fazer com qualquer outro sabor que vai ficar deliciosa. Já deixe separadinho tudo que você for usar pra fazer a decoração. Porque ela vai ser aplicada logo na sequência de banhar o bolinho. Eu já ensinei como banhar o bolinho lá no vídeo Bolinho Boneco de Neve. Lembra? Tá aqui, ó. Mesmo quem não tem experiência com pasta americana, vai conseguir fazer esses modelos aqui. Não tem segredo. Quer ver? Pra fazer essa cenoura aqui de pasta americana, você vai precisar de pasta americana nas cores laranja e verde. Eu vou usar uma luva pra ficar mais fácil. Então, primeiro, você amassa bem a pasta americana. É importante ela ficar bem maleável. Com paninho limpo, você coloca aqui dentro açúcar impalpável pra polvilhar a bancada. Estique a pasta. Faça o mesmo com a pasta verde. Eu já gosto de posicionar uma perto da outra, porque na hora que você for usar o cortador, é só posicionar direitinho aqui, que aí você já corta junto a folha com a cenoura. Assim. Use uma espátula pra te ajudar a tirar sem quebrar a sua cenoura. E aí, conserve dentro de um plástico, tá? Pra ela não ressecar. Dessa forma aqui. Pro coelho, você só vai precisar de pasta americana branca, o cortador de coelho e essa pérola de açúcar. Assim que banhar o chocolate, é só posicionar a decoração com a pasta americana e esperar secar. Esse coelhinho aqui requer mais etatas, mas é super tranquilo de fazer. Você vai precisar de pasta americana nas cores cinza ou marrom, pérola de açúcar pros olhos, confeito pro nariz e essas orelhinhas aqui, olha. Aqui o seguinte, a gente vai modelar, eu vou até tirar a luva pra ficar mais fácil pra sentir. Você vai pegar um pedacinho bem pequenininho e vai fazer uma bolinha. Essa bolinha, você transforma numa linguicinha. Bem delicado esse processo, tá? Uma ajeitadinha pra ele ficar com a finalização bonitinha. Pra fazer a boquinha, você vai precisar de uma linguicinha mais comprida. Tente manter ela toda na mesma espessura. Junta aqui no meio, faz essa curvinha aqui, olha. Após banhar, posicione bigode, boca, nariz e olhos. Assim. Com o chocolate ainda molhado, coloca coco ralado. Pode dar uma apertadinha de leve, assim, na lateral. Pra tirar o excesso, você usa uma escovinha como essa daqui, olha. Não esqueça de posicionar a orelha com o bolinho ainda molhado. Nas lojas de confeitaria, você vai encontrar confeitos prontos de açúcar. Aí é moleza, né? É só aplicar logo após banhar. Pra servir, fica muito bonito se você colocar numa bandeja, como essa aqui, com granulado coloridinho no fundo. E pra dar de presente, eu sugiro uma cestinha bem fofa, como essa daqui de coelhinho. Ou se tiver uma cestinha mais simples, decora o fundo com esses papeizinhos picados, coloridos. Fica bem charmoso. Curtiram? Dá pra criar muita coisa legal, né? Eu vou aproveitar e presentear minhas amigas. Olha, eu quero muito ver o que vocês aprontaram por aí. Tira a foto e me mostra. Usa a hashtag bolinho de Páscoa. Assim eu consigo encontrar vocês. Combinado? É isso, pessoal. Obrigada, viu? Um beijo e boa Páscoa.